Olá, gente! Vou falar pra vocês hoje sobre a maquiagem que a Aideclam usou no Oscar. É uma maquiagem inspirada na maquiagem dela. Vou começar com lápis com brilho em toda a pálpebra móvel, sem subir a linha do côncavo. E descendo um pouco aqui no início. Agora, lápis preto cremoso, vou fazer um delineado de fora pra dentro. Como vocês já sabem, o segredo do delineado não é simplesmente aplicar um lado, é fazer um lado ficar igual ao outro. Então, sempre que for fazendo, para e olha pra ver se tá igual de dois lados, pra depois não ter que retocar muito. Como eu passei o lápis branco jumbo antes, o lápis tá mais claro, e por isso eu vou aplicar sombra em pó por cima pra ficar mais preto. Com o pincel chanfrado, pincel chanfrado, sombra preta. Aí eu vou aproveitar e vou colocar sombra lá na raiz dos cílios, pra ficar mais escuro do início ao fim. Sempre que quiser corrigir esse traço, coloque o dedo de cima pra baixo e vai retirando o excesso. Melhor do que fazer de um lado pro outro. Lápis preto de novo. Na parte inferior, vou começar fazendo umas pontinhas, emendando com a parte de cima, com batidinhas, não vai fazer um traço reto, inteiro. Com o próprio dedo, eu vou esfumar, pra não ficar um traço e sim um sombreado. Pode fazer isso ou com o dedo, ou com o pincel de esponja, limpo, pego o dedo, limpo numa toalha ou num algodão, não é assim. Lápis preto de novo. Dessa vez de dentro pra fora. Porque eu comecei de fora pra dentro, pra fazer o traço, e agora eu tô sombreando aqui no canto de dentro pra fora. Na maquiagem da foto, inspiração, tem lápis branco na linha d'água. Então, pro lápis fixar, você vai pegar um cotonete e vai tirar essa parte, todo o excesso de outras tonalidades ou de líquido dessa parte. Pega o lápis branco. Só toma cuidado pra não deixar o lápis ficar por cima dos cílios. Vou esfumar depois do lápis, bem pouco, pra não ficar muito dramático, que não é o caso dessa maquiagem da foto. De novo, pincel chanfrado com sombra preta na raiz dos cílios. Pronto. Eu não apliquei Curvex e nem cílios postiços, então eu vou curvar com o próprio dedo, porque essa máscara proporciona isso. Não é toda a máscara que é modelável. Seguro. Pode segurar poucos segundos, que ela já vai curvando. Máscara de cílios que alonga e dá volume. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios e pra vocês não ficarem cansadas eu já volto. Na foto ela tá usando um blush mais ou menos dessa cor blanche rosado pra dar um aspecto de saudável. Com esse pincel de pó eu vou aplicar uma tonalidade um pouco mais escura do que o meu tom de pele aqui no pescoço contornando o maxilar. Pincel de sombra sombra iluminadora sweet cream perto da sobrancelha e na área dos olhos. pra finalizar eu vou aplicar um batom cor de boca que por acaso por um acaso por acaso na foto é cor de boca. Não é porque eu uso o mesmo batom em todos os vídeos que eu apliquei de novo é porque na foto é essa cor. Coloquei um pouquinho de brilho nos lábios de gloss porque na foto tá com batom líquido ou com gloss. E tem outro detalhe bem importante que é na foto ela tá usando cílios postiços e por isso dá uma sensação de tá com sombra escura aqui no canto. Outro detalhe é que a sobrancelha dela é bem mais baixa do que a minha. Então essa parte a distância da sobrancelha até a linha do côncavo é bem menor. O que também dá uma sensação de que eu passei muito sombra clara e ela não. Então como é uma maquiagem inspirada na maquiagem da Hyde vocês fiquem à vontade pra modificar. Se você gostou clique em gostei pra mim aqui embaixo do vídeo qualquer dúvida podem perguntar um beijo e até a próxima.